Mano, tá vendo essas temas, tá vendo? Você tem aquele amigo que mente, né mano? Aquele amigo que é abusada. É, Viado, você tá ligado, tem várias abusadas que mentem, né mano? Aí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que ele dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes que é maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada, mente. Abusada, mente. Ah, aqui vem a parte! Ah, aqui vem a parte!